Sou o Leonardo, sou atleta da Magnus, venho de Petrópolis, tenho 20 anos e estou realizando um sonho aqui. Meu nome é Ximba, vim de Natal do Rio Grande do Norte, jogava lá no campo e agora estou aqui no Pato, tenho 25 anos. A infância lá é bem difícil, até porque lá não tem como sustentar de futsal não. Então eu trabalhava, ajudava meus avós lá, tipo na fazenda que ele tinha lá, tirava leite, contava ração. Desde criança com meu pai eu jogava e fui entrando na escolinha, desde os 4 anos meu pai já me botou na escolinha. E depois com 17 para 18, teve uma peneira aqui na Magnus, eu vim e estou aqui até hoje. Eu ia para jogar Copinha, Copinha São Paulo, ia para mim ter vindo e eu não vinha porque eu tinha medo de viajar de avião. Para você ter ideia, eu tive que vir bêbado para ter colagem de vim de avião. E tipo, foi no tempo do carnaval isso, faltava 2, 3 dias do carnaval e eu doidinho para ficar no carnaval. Eu disse assim, Ximba, vamos para lá, tem outro tempo, tem essa oportunidade aí, vamos para lá que tu vai se destacar e vai ficar lá. Eu disse, mas rapaz, por exemplo, eu só vou se for bebendo. Eu disse, então vamos, seja por isso então. Aí foi por isso que eu acho que eu tive colagem por cada vez. Garoto novo, né? Está aparecendo bastante, as coisas acontecendo muito rápido. Então acho que é por isso, que querem ou não, eu cheguei como ninguém aqui e hoje querem ou não estou sendo importante para a equipe. Eu curto dar uma volta no shopping, saio com meus amigos. Dormir e tomar cerveja e um churrasquinho. Dormir, tomar cerveja e um churrasquinho. Acho que essas são as coisas que eu mais gosto, isso aí. É curto, às vezes fazer uma comprinha, né? Dar uma afiada no estilo. Eu acho que não só o meu, mas todo mundo falcão, mas... Falcão, desde sempre. Acompanha até hoje os vídeos no YouTube. Até hoje eu lembro de, na primeira vez que eu vi, né? Para tirar uma foto ali, super atencioso. Quando ele me seguiu no Instagram ainda, pô! Até hoje curte minhas coisas, eu fico todo bobo. Quando eu estou perto dele, parece que é sempre a primeira vez. Ele é sensacional. Ganhar a Liga Nacional. Procuro sempre por parte, né? Meu primeiro sonho era se tornar um jogador. Depois, ganhar um Mundial de Clubes. Agora, ganhar a Liga Nacional. Acho que meu sonho é dar uma vida melhor para minha mãe e para minha família. E graças a Deus, aqui no Pato, de pouquinho em pouquinho, estou realizando o sonho dela. Pega muito no meu pé? Acho que o mais chato, eu acho que é o Duda e o Pedro. Se eu acerto, eu fico bravo, mas ele não chega para mim. Então, acho que ele passa para o Pedro, para o Duda e eles vêm falar comigo. Ricardinho, treinador. Porque eu tenho a característica de partir muito para cima. Procuro muito drible. E, às vezes, eu seleciono o momento errado. Ele pega muito no meu pé. É questão de tomada de decisão, né? O que foi das fotos lá que nós chegamos aqui para a apresentação das fotos? Aí, os meninos também falam que eu tenho uma velha grande. Estou nascendo os dentes agora. Aí, fica nessa resívia. Eu acho que não só. Eu acho que é o Jean, que é o Juvenil, ajuda nós. E a gente querendo não sabe que como é ele, a gente vai dentro, dá porrada, brinca. De vez em quando eu não acho canetinho no Alex.